Sou a caçol, eu sou, guerreiro diva... Eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho... Eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho... Eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho... Eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho... Eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho... Eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho... Eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho... Eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho... Eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho... Eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho... Eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho... Eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho... Eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho... Eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho... Eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho... Eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho... Eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho... Eu sou o meu caralho, eu sou o meu caralho... 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 Obrigado.